Olá a todos do canal Games Oficial, sejam bem-vindos a parte 8 do nosso detonado na dificuldade veterano da campanha de Call of Duty MW2. Hoje apresentaremos a missão El Sin Nombre. O problema aqui é outro. Os mísseis nunca foram para a Espanha, só os sistemas. Sistemas de controle? Onde que eles conseguiram isso? Rossos. Onde eles estão agora? Eles estão nos mísseis. E fora o Hassan, só vai ter uma pessoa que vai saber onde achar eles. É a casa do Sin Nombre? Não. De um dos lugartenientes. Um tenente do cartel. Exatamente. Você está aprendendo. Minhas fontes falaram que todos os VIPs de Las Almas vão estar lá hoje. Alguns foram convidados, mas outros foram... Obrigados. Sim. Para discutir o quê? Nos outros. Las Almas está queimando. Eles querem saber quem atiou o fogo. Sin Nombre vai estar lá, né? Não é garantido, mas nossa chance é essa. Vamos atacar, então. Tenho Shadows para conquistar o país inteiro. Eu prefiro que não. Só estou falando. Uma casa não ia ser problema. A gente precisa dele vivo. Bom... Só com uma reunião, então. Como? Dando o que eles querem. Dados. Eles querem saber quem está aqui. Vamos falar. Em pessoa? Correto. Onde nós entra lá, acha o chefe. Enrola ele. Eu vou. Se você entrar lá, você está morto, irmão. Eu prefiro arriscar. A gente veio parar um míssel, então vamos parar. Eu vou oferecer informações para Veros em nome. Se ele estiver lá, a gente age. Eu admito. Tienes huevos, cabrón. Você vai precisar de toda ajuda. Eu vou junto. Eu dou cobertura. Os Shadows ajudam do helicóptero. Entendido. Eles vão querer uma prova. Mostra isso. Tem chama se precisar de mim. Então tá. Vamos equipar e agir. Shadows em posição. Ok. Pronto aqui. Eu acho que dá pra pousar no telhado. Sim. Tem dois armados na frente do portão. Alejandro, como tá aí? Um maquero dentro. Caralho, como você conseguiu? A força. Tô vendo o Soap. Fora da verdade. Viram ele? Sim, agora. Estão deixando ele entrar. Esse tem coragem. Espero que dê certo. Hermano. Alejandro. Como é que você... Depois. Escuta. Dá inteligência pra eles. Não mente. Fala o que você sabe, senão eles vão matar você aqui. Então eu falo tudo? Tudo. Forças Especiais Mexicanas, MPs Americanos, Shadow Company, Philip Graves. Fala tudo. Até o seu nome. É esse. Sim, senhor. E o moicano tem nome? Me chamam de Soap. Que nome esquisito é esse? Soap? Vamos lá. Eu quero ver o Elzin no nome. Oh. Quer ver o chefe? Você só tá respirando porque talvez tenha alguma informação. E é melhor ser verdade, Guero. Ou vou arrancar esse moicano da sua cabeça à força. Dois personagens já nos disseram pra falar a verdade aqui. A chefia não quer drogas. Diego, eu só tô tentando ficar acordado, beleza? Segue! A porra! Nas ordens! Você vai aprender com a dor. Pro trabalho, agora! Las Almas tá em guerra. Você quer vencer? Só obedece. Provavelmente a gente vai ter aquelas... A organização sobrevive. E é por isso que o chefe tá aqui hoje. Aquelas opções de diálogo. Mandei matar. Não. Mas o braço direito dele, sim. Vamos tentar acertar nas escolhas. Tem mais um. Um gringo. Hum. Senta aí. Quem é esse? O nome é Soap. Ele nos procurou. Soap? Você tá de sacanagem. E você deixou ele entrar? Assim do nada? Ele disse que tem informações. Pendejo de mierda! A gente não tem ideia de quem ele é e ele já viu nossa cara! Valéria, pensa bem. Ele pode ser muito útil. Melhor mesmo que ele seja útil, porque senão... Logo depois que eu matar ele, vou botar você na cadeira. Ninhos! Isso é simples. Eu faço perguntas. E eu quero a verdade. Não mintam pra mim! Recentemente, a gente... Protegeu um amigo nas montanhas. Alguém atacou a gente lá. Quem? Todo um caos. Não vi... O gringo tem que entender. Eu acho que foram os rivais. Sua vez, Blanquido. Quem nos atacou? Coitado do outro. O outro está muito nervoso. É... Forças Especiais Mexicanas. Não foi o cartel. Foram as Forças Especiais Mexicanas. A gente viu os corpos. Forças Especiales? Então... Como o gringo sabia que eram as Forças Especiais Mexicanas? E você não? Talvez ele estivesse lá. Você estava lá, idiota. Talvez ele também. Tinham estrangeiros ajudando as Forças Especiais Mexicanas. Quem eram? A gente ouviu gritos, alguns em inglês. Estavam com os gringos, igual a ele. Shadow Company. MPs Americanos. MPs Americanos. Um grupo chamado Shadow Company. Os baqueros estão trabalhando com os mercenários, Guai. Aqueles desgraçados. Tá vendo? Eu tava certo. Foram os gringos. Você pode provar que essa Shadow Company existe, imbecil? Como eu posso provar? E você? Que prova você tem? Olha o meu bolso. O que é isso? A marca da Shadow Company. Prova. Quem lidera a Shadow Company? Me dá um nome. E aqui a gente tem que responder Philip Graves. Direito. Philip Graves. Phil Graves. Encher covas. Me gusta. Esse cara. Graves. O que que ele quer? Resposta aqui é o sim-nombre. Talvez não esteja tudo na mesma ordem pra você no seu jogo, tá? As respostas são as mesmas. Mas às vezes o direcional a ser apertado é diferente. Não confia nele. Não confia. Tô falando. Você não falou nada que presta, idiota. Você é pau tão bem. E o estrangeiro sabe mais que você. Hora de matar esse misto de merda. Com prazer, Valeria. Por favor, eu não quero morrer. Que bonito. Fez direitinho. Muito bom. Hora de trabalhar. Vamos lá pra cima. Vamos lá, goeiro. E pra ser bem claro, não acabou pra você ainda. O sim-nombre vai lidar com você. Não parem de trabalhar, idiotas. Vamos lá. Por aqui. O sim-nombre vai querer muito conversar com você. Você vai esperar aqui, Soap. Eu vou estar na oferenda. Sem interrupções. Sim, senhor. Vai, deixa ele comigo. Estão precisando de você lá fora. Tá. Dá uma máscara pra ele e cuidado. Você tá vivo. Alejandro. Você também, cara. O sim-nombre tá na cobertura. Terceiro andar. E o cartão de acesso? Tá com o Diego. Pega isso. Boa. Aqui. Pra que isso? Tem gente que não pode ser vista com o cartel. Comunicação pronta. Tá ouvindo? Sim, tô. Tudo certo. Vamos lá. Ghost, entramos. Qual a situação? O sinombre tá na cobertura. Terceiro andar. Elevador seria uma boa. Mas o cartão tá com o Diego. Cadê o Diego? Na sala do altar. Segundo andar. Alguma coisa, tenente? Vê se tem como chegar no terraço. Dá pra entrar na cobertura por lá. Eu vou subir de qualquer jeito. Cuidado, irmão. Se os guardas te virem no segundo andar ou na garagem, eles vão atirar. O que tem na garagem? Nem ideia, mas é importante pro Diego. Acham-se em nome e vamos acabar com isso. Desligo. Informe. Vem por aqui. Agora, senhor. Sim, é sincero. Número de conta, 0919014. Esta noite. Central, C1. Vou à alarmeria. Dois minutos. Você pode dar um jeito de subir ou seguir o segurança. Você que sabe. Esse lugar é proibido. Os seguranças vão atirar se te verem. Peguei uma garrafa. É útil pra distrair a segurança. Tô no segundo andar. O Diego tá na sala do altar. Ela fica nesse andar. Sim, copiado. Tô ouvindo você, Johnny. Tem uma trelinça do lado de fora que leva pro terraço. E o cartão de acesso do Diego? Você que sabe. Confirmo. Escute-o. Que encontraste? Nada que informar. É cópio? Me andou pro terraço. Copiado. Eu vou estar logo atrás de você. Tem muitos deles lá. Vamos ter que dar um jeito. A cobertura fica no canto norte. Olha na cobertura. Eu cubro você. Aqui, la central. Te escucho. Adelante. Algo que informar? Aqui, todo em calma. Entendido. Por aqui. Vamos pro elevador. O Elsin nombre tá na cobertura. Canto norte. Você sabe operar o elevador? Eu vou ver agora. Descendo. Vamos descer. A gente tem que ir pro terceiro andar. Para aqui. Solta a trava de segurança. A porta tá aberta. Equipe, centrando na cobertura. Câmbio. Nosso primeiro troféu no MW2. Aprendiz do Ghost. Legal. Boa. Achei uma arma. Vamos descobrir quem é esse. O carregamento da Espanha chegou no prazo. Eu... Eu garanto pra você que meus homens vão fechar esse negócio e os pacotes vão estar no lugar. Sem nombre. Você tá pronta pra outro convidado? Boa viagem. Ok. Vamos começar. Eu não acredito. O que que foi? A mulher que eu conheci antes. Valéria. Ela é a Elsin nombre. Valéria? Tem certeza, irmão? Sim. É hora de ir. Graves, Elsin nombre é uma mulher. A gente tá indo agora. Tudo pronto? Certo. Ghost? Pronto. Pega ela viva. O cara correu lá pra trás. Não deixe ela escapar. Não deixe ela escapar. Eu não vou me render, desgraçado. É o Sin nombre. Meu nome é Valéria. Escondido à plena vista. Escondido? Eu tô por todo lado, soldado. Boa. Nós também. Bora. Irmão, o que é que foi? Valéria. Eu conheço ela. Senta aí. Então, como vocês se conheceram? Conheci. É muito forte. Palavras fortes são importantes. Nossa palavra é nosso valor. Vamos pro inferno, sua filha da puta. Eu vou te matar. Calma, comandante. Tá. Tá. Vamos. Responde. Ninguém mais me dá ordens. Nem os cachorros de las almas latem mais pra mim. Mira este. Ela era militar. Ela serviu comigo. Outro esquadrão. Mesmo unidade. Vocês eram rebeldes. Los vaqueros. Meu esquadrão era exemplar, senhoras e senhores. Até a missão do filho do La Aranha. Não te acuerdas? Me acuerdo perfeito. A equipe dela devia ter cercado a cidade pra segurar os soldados do La Aranha e evitar o pior. E foi o que a gente fez. Nenhum soldado entrou porque eram vocês os soldados, né? A gente escoltou ele pelas montanhas sem problemas. E também pra evitar o pior. Ele devia ter ido pra prisão. Então você matou ele e tomou o poder. Eu criei um vácuo no poder e preenchi ele. Las Almas precisa de mim. Las Almas quer soldados, não assassinos. E usted? Você envergonha o exército? E tus hermanos, no? Pra que isso agora? Me diz você. É você o contratante, né? O que você não faz, a concorrência faz. Além de traficar, você tá com um terrorista. Terrorismo faz bem pros negócios. É um seguro. Que porra isso significa? Você pode deixar de ser tão ingênuo assim por um segundo? Puta madre, Alejandro! Enquanto o foco estiver no terror, o foco nunca vai estar nas drogas. Pra achar o seu terrorista e os mísseis, eu sou a chave. Pra evitar o pior. Não, eu não vou fazer isso. Isso aí não muda nada. Isso muda tudo! Merda! Não entra na onda dela. Vai acabar mal. Agora é a sua vez de falar a verdade. Eu quero os mísseis, eu quero o alvo e eu quero o Hassan. E você tem dez segundos ou eu vou te mostrar a diferença entre os militares e eu. Não sei quais são os alvos. Só despacho. Eu levo coisas. Posso dizer onde estão os mísseis. Quando você voltar, eu digo onde o Hassan tá. E em troca, você me deixa ir. Ir ao fora de las almas. Se me larga enja. Fih. Até lá. Você vai ficar aqui. A sequência dessa história segue na próxima missão Águas Sombrias, que ficará pra nossa próxima parte. Obrigado a todos, fiquem bem e até lá. Obrigado a todos, fiquem bem e até lá.